Olá, meus amigos que acessam o canal, aqui é o Watt, vamos dar uma olhadinha nesse informativo. A de vantagem, America Airlines a de vantagem, confirmado, Santander a de vantagem não participa do Bateu Ganhou, Gabriel Dias, uma TVD. A melhor promoção do Santander se chama Bateu Ganhou, a edição 2024 começa em abril e tem uma notícia muito ruim para os clientes do banco. Os cartões Santander a de vantagem não participarão conforme eu já havia adiantado aqui. Nos cartões Milhas e Viagens, é o site deles, o blog deles. Os outros cartões que não participam são America Express, His World Premium, Santander Básico, Elite Cashback, Unique Cashback e cartões PJ. Além disso, os cartões contratados a partir de 6 de junho de 2024 também não poderão participar. Eu sempre participo porque eu uso o SX, tá gente? A maior parte dos cartões do Santander participa, alguns não estão mais participando, mas a maior parte participa. Inclusive os SX, Visa e Master, 1, 2, 3, vários ainda participam, tá? Quando começar eu aviso. E é isso aí, eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, acessa só os links que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. Moderniz, Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional, Android 4G, a 12 de 24, 90. Eu deixo o link do MercadoPago.Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional, Android 4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal, obrigado a todo mundo que se inscreve, vamos em frente, coisas vão acontecendo, vejam as comércias que podem ajudar o canal, um grande abraço, tchau, tchau. Se inscreve no canal e a Moderniz Marta, 12 de 24, 90, tá? Todas as máquinas do PagSeguro estão em promoção, é de um MercadoPago. Obrigado a todo mundo que compra as máquinas do PagSeguro. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau, tchau.